Hora de rainha das noivas aqui no programa E eu toda semana eu tenho que dizer a mesma coisa, eu fico até repetitivo Mas eu gosto tanto dessa hora, gente, porque eu curto muito Uma casa bem vestida, bem cuidada E a rainha tem tudo pra deixar a casa da gente assim Então quando a gente entra aqui, é uma inspiração pra nossa casa, não é? A gente já sai daqui louca de vontade de arrumar a casa E o melhor de tudo isso é que a rainha, além de toda a tradição de anos De loja, de enxoval, de cama, mesa e banho A rainha trabalha com produtos pra todas as faixas de preço Então é impossível a gente vir aqui e não encontrar aquilo que procura Não se achar com os valores As meninas são super treinadas pra gente chegar aqui Olha, eu quero montar uma cama com essa verba E elas dão um jeito de montar uma cama linda com a verba que a gente precisa E hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que chegou aqui na rainha Que são esses ededrons aqui, maravilhosos Eles são forrados, eles tem com plush, tanto por dentro quanto por fora Então eu nem preciso dizer pra vocês assim, o quanto toque é maravilhoso O quanto ele é quentinho, o quanto ele é fofo e o quanto ele é acolhedor É um ededron que nos abraça realmente quando a gente deita na cama Ele vem com dois porta-travesseiros, porque não são todos que vêm, não é? Então é importante a gente falar E ele vem no tamanho casal, queen e king Então pra todas as camas Tem nesta cor aqui e neste beijinho aqui maravilhoso E tem um outro produto que eu quero mostrar pra vocês Que eu, pessoalmente, eu sou fã Sabe aquela mantinha assim com cara de manta de vó? Essa aqui, ó A gente encontra aqui na rainha Que são essas mantas xadrezes Pra colocar no estofado Pra gente puxar de noite pra ver uma televisão Pra colocar de peseira na cama Pra encher aquele cestinho Eu gosto muito, na minha sala da TV eu faço isso Que é encher um cestinho com mantinhas enroladinhas Pra gente usar na hora que tá frio Que tu precisa puxar aquela cobertinha E elas são perfeitas pra isso Elas trazem acolchego E assim, ó Uma dica de decoração Vocês sabem que eu amo decoração E até já trabalhei com isso Tem uma revista espanhola Que é a Revistel Moeble Adoro essa revista Pra mim é a melhor revista que tem de decoração E nas últimas edições de inverno da Elmoeble Apareceram muito essas mantinhas aqui dobradas Em cima de poltronas De sofás Elas, assim, é só o que se veia, tá? E sabem quanto elas? R$ 49,90 Então por isso que eu fiz questão de vir aqui Falar pra vocês dessas mantinhas Porque elas, além de lindas e super aconchegantes Elas têm um preço incrível E vocês encontram elas aqui na Rainha das Noivas Na loja Conceito da Rainha Que fica na 24 de outubro Esquina Coquintino Bocailva E a gente quer todo mundo aqui E aí E aí E aí